E aí personas, bom, eu decidi trazer um vídeo aqui meio que de upgrades, por que que eu falei upgrade, é update, um update aqui do canal, deu pra perceber que nos últimos tempos apareceram mais vídeos né, o canal tá um pouco mais recheado de vídeos, uma coisa que não aconteceu um bom tempinho, e já batemos recordes, só esse mês já foi dois vídeos, foi mais que eu postei o ano inteiro, é que assim, eu vou fazer um vídeo bem mais detalhado sobre isso, mas esse é meio que um resumo, uma atualização do canal pra vocês, e talvez pras pessoas que se inscreveram um tempo atrás, perceberam que o canal parou de postar tantos vídeos, eu tinha uma época que eu realmente postava vários vídeos durante a semana, chegou até uma pequena época que eu postei tipo um vídeo por dia, mas foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, porque os vídeos ficaram tudo uma bosta, porque eu não tinha tempo pra editar, e a qualidade caiu pra c****, então eu percebi que eu não era legal, e aí eu decidi pegar e fazer assim, vou querer postar mais vídeos, mas coisas interessantes, sabe, coisas interessantes que as pessoas vão querer ver, e vão clicar no vídeo pra ver, então pra isso eu criei as minhas três vertentes que eu vou apresentar elas hoje pra vocês, TDR Lives, TDR Lives foi criado pra ser meio que um compilado do que acontece nas lives, e normalmente o que eu fazia, eu jogava em live algum jogo, cortava, cropava um pedaço dele, editava e trazia pra cá, mas eu percebi que esses vídeos estavam ficando meio vazios, e aí eu falei, por que não, já que eu vou voltar a fazer live, pegar o TDR Lives e transformar no que deveria ser, que é compilado de clipes da live engraçados, esses vídeos seriam meio que quase, sei lá, 30 dias, 15, 15 dias, onde fez uma quantidade boa de clipes, eu ia juntar e fazer um compiladão de clipes engraçados, e aí com isso também apareceu o TDR Joga, que seria vídeos onde eu tô jogando algum game que eu tô gravando com facecam e tudo bonitinho, tem a minha cara aqui gorda e amassada pra vocês verem, às vezes sim, às vezes não, a questão da webcam vai ser meio que relativa com relação ao jogo, por exemplo, eu acho legal eu colocar facecam num jogo de terror, porque aí vocês veem eu tomando susto, igual foi no jogo de terror que eu postei há um tempo atrás, tempo atrás não, né, nesse Halloween, eu postei vídeo no Halloween, vai assistir, caralho! E aí depois dessa vertente nasceu o TDR News, é um projeto que eu já tô querendo fazer há muito tempo, e eu consegui finalmente colocar pelo menos a primeira edição dele em prática, que foi o primeiro episódio piloto, que consiste em basicamente eu trazer notícias pra vocês durante a semana sobre games, sobre animes, sobre jogos, só que eu não vou querer pegar qualquer notícia genérica, eu vou querer trazer coisa da hora, tipo, se tiver notícia boa sobre jogos, que eu sei que vai interessar, aí eu trago pra vocês, permite que se me interessa, imagino que interessa a vocês, só vai ser mais ou menos essa troca com vocês assistindo, claro. E acho que com isso conclui pelo menos os quadros que vão ter aqui no canal, que seriam esses três, seria o TDR Lives, o TDR Joga e o TDR News. Ambos não tem um dia específico que vão ser lançados, às vezes pode ser só três TDR Joga durante a semana, ou dois. O que eu posso dizer é, o TDR News sempre vai ser postado no fim da semana, seja sexta-feira ou sábado, então se liga no canal nesses dias. Se for no sábado, vai ser perto das 10 horas, se for na semana, vai ser às 6 horas da noite. Então é só entrar aqui no canal, que vocês vão sempre estar sabendo. Óbvio, é só, se você está inscrito aqui, ou caso você não se inscreveu, é só se inscrever e clicar no sino aí do lado. Clica nele e vê se as notificações estão ativas, aí você recebe sempre notificação quando o vídeo sair. E aí você nem precisa se preocupar, o YouTube te avisa. Pode ele que é também, né? Porque o YouTube às vezes fica de TPE. Esses updates que eu estou trazendo aqui pra vocês, é justamente pra falar de alguns pontos do porquê que está aparecendo mais vídeo. Provavelmente vocês não sabem, porque eu acho que eu não comentei tanto. Já cheguei a comentar acho que no passado, mas eu trabalhava numa equipe de edição, a famosa equipe do Dark, não sei se estão famosos assim hoje, que produzia vídeos editados pra uma galera aí no YouTube. Eu fiquei dentro dessa equipe durante 3 anos, e aconteceu muita bosta, bem resumido. Só que aí estava acontecendo tanta bosta que eu estava me fudendo muito, e não estava percebendo. E aí quando eu me toquei, era meio que tarde demais? Era. Eu já tinha me fudido? Já. Só que eu ainda estou vivo, que é um ótimo ponto. Eu digo porque vai sair um vídeo mais específico falando sobre isso, e sobre edição. Sim, eu estou produzindo um vídeo específico sobre edição. Um vídeo específico sobre edição, falando sobre valores, como eu edito meus vídeos, e a minha trajetória com edição. É uma coisa que eu já queria produzir há muito tempo. Já escrevi parte do roteiro, está quase pronto. Aí depois é só gravar e editar, né? Claro, trazer da melhor maneira pra vocês. Tem mais um quadro, dois quadros na real, que estão pra estrearem. Mas um deles vai dar um certo trabalho. E aí eu não consigo prometer quando ele vai sair. Mas eu confesso pra vocês que quando sair, prepara uma pipoca, que vai ser tipo um filme. Ou um curta-metragem, quase. Não exatamente isso, eu estou exagerando, mas vai ser um vídeo interessante. Bem diferente do que do YouTube. Parecido com algo um pouco genérico. Algo que vocês já... Vocês vão identificar. Vai por mim. Vocês vão... Eu creio que vocês vão gostar. E o famoso TDA Review vai continuar acontecendo, só que é formulado agora como Project Games, que é praticamente o Reviews que eu vou fazer aqui no canal. E algumas Reviews vão ter um pouquinho mais do que só uma mera Review. Vai ter umas coisinhas lá no meio. Então, se eu fosse você, ficava atento, tá? Porque se tem uma coisa que aconteceu depois que eu me desprendi de um lugar onde eu parecia que estava trabalhando igual uma máquina, foi minha criatividade. Eu achava que ela estava, na verdade, esgotada. Mas, na verdade, ela estava tipo igual um leão enjaulado e trancado no fundo de um armazém. Acho que foi o melhor exemplo que eu dei. Mas é isso, sabe? Na real, os updates seriam esses. Seriam os quadros que a gente vai ter. O TDR News, o TDR Joga e o TDR Lives. Os quadros que ainda vão vir, que é esse que eu não vou revelar, porque eu vou editar ele ainda para ver se ele vai dar certo. E tem muita coisa para gravar e eu vou precisar de muita coisa ainda. Então, ele vai ficar um pouquinho ali na gaveta até eu conseguir tudo o que eu preciso. Eu sei que não é muita gente que vai assistir esse tipo de vídeo, porque é só minha cara aqui falando por... Não sei quanto tempo de vídeo. Quanto tempo de vídeo na barra embaixo? Mas então, personas, acho que é isso. Esse aqui foi um vídeo mais de updates, onde eu converso com vocês. E, mais uma vez, agradecer por não esquecerem de mim, porque eu fiquei muito tempo sem postar nada aqui. E eu estava vendo meu canal meio que morrer, aos poucos, porque o pouco que eu já estava fazendo, me esforçando e tentando chegar onde eu queria chegar, ao mesmo tempo que tinha alguém sugando a minha criatividade, estava, sei lá, bizarro. E na hora que eu vi que, mesmo postando, as pessoas ainda voltam aqui e assistem. Não na mesma quantidade, porque, enfim, né? O YouTube é um pouco injusto com isso. Espero que eu consiga passar a informação clara para vocês, porque eu não consigo. Às vezes eu não consigo. A minha dicção estava bem detonada, porque fazia tempo que eu não gravava áudio e vídeos para o YouTube. Fazem coisas aqui embaixo, ajuda pra caceta aqui no YouTube. Estou me esforçando para tentar trazer mais conteúdo para vocês. Em forma de agradecimento por vocês não esquecerem de mim. Ainda tem gente que volta aqui e assiste os vídeos. E é isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo que já está quase aí. Não sei o que eu irei, hein? E até o próximo vídeo. E aí